Tá. Arthur Pope! Arthur! Obrigado! Yeah! Vamos lá, você tem que ser da Inúcia, vamos cantar pela vez? Vamos lá! Por favor, não tá caralho! Satisfeito! Foi o show. O pessoal sabe, quem saiu do show, viu que a coisa foi fantástica. Muito obrigado a Deus, muito obrigado a todo mundo pela presença. Arthur Pope, boa noite!